E alexão, pode acortar? A câmera não tá filmando Tá piscando? Tá piscando mais não? Então, tá gravando Tá piscando, tá gravando Ela apaga depois Segura Espera, é um caralho, boy Muzinho, fica aí na frente Esconde ele, esconde Tá aí não ele não E pá, bora? Vamos agarrar o meu outro primo Ai, caralho Paguinho Do coitinho Bora, caralho Bora Hã? Já cai do meu primo Caralho Eu tenho um pouco o que estou aqui E meus pais Eu tenho um pouco Eu não tenho muito Eu tenho muito Eu tenho muito Eu sou eu Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho muito Eu tenho muito Pelo amor, vamo a casa Pelo amor, vamo a casa Pelo amor Um dia voltei né Não é amor Não vira pra cá não Porque estamos gravando Bora cortar Pelo amor 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 A CIDADE NO BRASIL